Vocês querem ouvir a gente ou vocês querem ouvir ela? O que a gente preferem? Então vai! Isso é bruxo pra caralho! Mais um, mais um! Tá, tá, vem ajudar! Vem ajudar rápido! Segura! Vem ajudar o meu bravo! Vou passar o meu bravo! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado. 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 Uma música no nosso CD que se chama Como Se Não Fosse Nada. Como Se Não Fosse Nada Como Se Não Fosse Nada Como Se Não Fosse Nada Como Se Não Fosse Ninguém Como Se Não Fosse Nada Como Se Não Fosse Ninguém Como Se Não Fosse Nada 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 Como Se Não Fosse Ninguém 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 Seguindo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí